E aí, criançada, como é que vocês estão, tudo bem? Sou o Sensei Manabo, professor de Karate da União Brasil, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Preto. Aí vamos para mais uma atividade. E aí, conta aí, como é que estão sendo as nossas vídeos-aulas? Estão sendo legais, participando? Muito bom, hein? Comenta, compartilha e passa para o máximo de colegas, amigos próprios de vocês. Vamos lá, hoje o nosso trabalho vai ser Kihon Kumite. Kihon Kumite é voltado mais para a atividade de luta. Hoje o nosso trabalho vai ser o Kizamizuki. Só que o Kizamizuki vai ser deslocando, você vai entrar de frente e vai sair para a lateral. Ok? Então vamos lá, preparado? Os. Vamos lá, Kamai, perna esquerda na frente, Kamai e Te. Te, mãos, Kamai em guarda. Lembrando, a mão na frente protege o rosto e a mão de trás protege a barriga. Você nunca abaixa essa guarda aqui, sempre mantém ela no alto. Jóia? Então vamos lá. Perna esquerda na frente. Você só vai fazer o movimento das pernas, só para você entender como é que você vai fazer o deslocamento para frente e saindo do lateral. Tá? Então vamos lá. A perna da frente é o que você vai avançar e a perna de trás mantendo o alto. Mantendo o alto e daqui você só vai trocar a perna saindo do lado. Tá? Então é isso aqui, ó. Um. Dois. Sai para o lado. De novo. Preparou? A perna na frente. Vai. Joga a perna na frente. Um. A perna de trás está no alto ainda. Quando chegar, aí você troca a perna. Tá? Então você vai de frente e vai sair em lateral. Preparado? Vamos lá. Um pouquinho mais rápido. It. Um. Dois. Ni. Um. Dois. Eu vou de frente. Tá? Eu vou de frente. E quando eu cair de lado, eu mantenho o kamai de lado. Tá? Não mantenho aqui na frente. Então eu fui para frente. Agora eu caio de lado. Tá? Na diagonal. Ni. Um. Dois. A outra perna agora. Mesma coisa. Perna direita. Um. Troca o lado. Ni. Um. Dois. São. Um. Dois. Tá? Você vai fazer um pouquinho recuando. Tá? A perna da frente vai. Como se eu juntasse a perna. A perna de trás. A outra perna. Você joga ela para trás. Tá? Então. Ao invés de você fazer um. E trocando avançando. Você vai recuar. Tá? Vamos soltar o Kizamizuki agora. A mão. Ic. 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 Dois. Sempre Kamai. Não esquece. Ni. Um. Dois. Sam. Um. Dois. Chi. Go. A outra perna. Tá? Vocês vão fazer essa sequência várias e várias vezes. Tá? Não para no cinco não. Continua. É cinco. Dez. Vinte. É o que você consegue fazer. Tá? Vamos lá. Ic. Um. Dois. Ni. Um. Dois. Lembrando. O Kizami. Ele é de Odan. Na altura do rosto. Tá? Na altura do queixo. Vamos lá. Sam. Um. Dois. Chi. Go. Vou fazer um pouquinho de lado para vocês verem melhor. De um outro ângulo. E. Outra perna. Ni. Sam. Chi. Beleza? Deu para entender? Vai lá e pratica. Faz o máximo que você pode. Tá? Não desiste na primeira, na segunda contagem. Vai fazendo, vai fazendo. Até você ficar bom. Tá aqui nisso. Os. Fiquem em paz. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau.